Olá pessoal, aqui é Elton Lopes pela SOSQube. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a utilizar a ferramenta Atingir Meta ou GoSeq. Para mostrar o funcionário dessa ferramenta, eu trouxe aqui uma tabela de boletins por aluno, ok? Com o nome do aluno, matéria, nota por bimestre, quarto bimestre está vazio e uma média anual. A média anual é uma fórmula average ou média em português que pega a média dos quatro bimestres, ok? Vamos supor que o professor responsável por esses alunos queira informar a cada um qual nota ele deve ter no quarto trimestre para atingir uma média de 70 e assim passar de ano, ok? Para isso ele pode vir aqui, né, e digitar na mão as notas. Então, ou seja, se esse cara tirar 75, ele tira 67 e não passa de ano. Se esse cara tirar 81, ele atinge 69 e não passa de ano. Vamos jogar aqui 86. Se ele tirar 86, ele atinge a média e passa de ano, ok? Só que se você for fazer isso para todos, você torna maçante. Então, é para isso que temos aqui no Excel a ferramenta Atingir Meta ou Goal Seek, tá? Para usá-la, você vem aqui no menu Data ou Dados, no campo aqui Data Tools ou Ferramenta de Dados, você seleciona What If Analysis ou Teste de Hipótese em Português. Você vem em Goal Seek ou Atingir Meta. Set Cell é a célula que você deseja alterar, ou seja, que você deseja atingir a meta, tá? Neste caso aqui, você vem em Set Cell ou Definir Célula. Seleciona a célula que você quer alterar, ou seja, aqui nós temos 65, nós queremos que ela seja 70, tá? Defender célula para valor 70, mudando ou alternando a célula F3, ok? O que você vai fazer? Ele vai vir aqui e vai simular valores até atingir a meta de 70, aqui em média, tá? Sem mexer na fórmula. Ok? Vou dar um OK aqui. Percebe-se que ele jogou vários valores até atingir 70, aqui e completou. Muito mais rápido do que ficar fazendo na mão, né? Vamos fazer mais um. Então, em data, what if analysis, Goal Seek, a célula G4, eu quero que seja 70, mudando a célula F4. Dá um OK. Chegou em 70. Aqui eu posso tirar essas quebras decimais, né? Que não interessa. Então, eu tenho que tirar 92. Mesmo assim, ainda continua sendo maçante, porque você vai ter que ir, linha por linha, indo lá fazendo Goal Seek, né? Se você tem aqui mil alunos, você com certeza vai desistir e não vai fazer isso, jamais. No próximo tutorial eu vou ensinar vocês como resolver esse problema através de macro. Vamos criar um botão, Goal Seek, como outro exemplo, pra mudar um pouco, porque Goal Seek é atingir meta, é uma função muito abrangente. No qual você aperta o botão e ele assim vai rodar e preencher automaticamente para todas as linhas. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado.